Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. A Sony vai produzir uma série de TV de Twisted Metal, um dos seus primeiros grandes sucessos que apareceu lá no Playstation 1 em 1995 e teve também uma remasterização em 2012 lá para a Playstation 3. Então esse trailer que você está vendo aí no fundo é do jogo lá de 2012, o trailer do Twisted Metal do Playstation 3. E a Sony, num evento que é o Sony Air Day 2019, que aconteceu lá em Tóquio, no Japão, eles falaram que não só essa iniciativa de trazer o Twisted Metal para a série de TV, mas isso vai acontecer também com outras franquias da Sony. Então o Shao Leiden, que é presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ele falou da contratação de um cara chamado Asaki Kizubash, que vai adaptar propriedades da Sony, várias propriedades da Sony para os cinemas e vai começar então com o Twisted Metal. A gente não tem ainda nem conformação de ator, nem data de produção, nem data de lançamento, muito menos, mas te manteremos informados quando chegarem mais informações sobre esse projeto da Sony. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.